Café com Toninho Bondade Você aí gostaria de concorrer e ganhar essa lindíssima camisa? Café com Ouvintes, Café Comigo! Olha só, atrás tem a logo do meu programa, tem o patrocínio Vimar Pescados e Lotus Propaganda que confeccionaram 30 camisas para eu poder presentear você, amigo, ouvinte, seguidor. Então você vai fazer o seguinte, você vai enviar uma mensagem de áudio ou texto para o meu WhatsApp. Vai dizer assim, Toninho Bondade, eu visto a sua camisa! E aí se você for sorteado, eu vou na sua casa pessoalmente entregar essa camisa para você. E como o quadro é Café com Ouvinte, eu aproveito e tomo um cafezinho com você! Participe!